Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vincent Keimer aqui jogando contra a Wunderling, galera! Eu quero mostrar pra vocês uma partida que aconteceu no torneio Rui Fan Challenge e depois eu vou falar pra vocês quem é que venceu esse torneio mas é muito legal ver essa nova geração jogando, a Wunderling, Vincent Keimer Bom, eles estão jogando agora o campeonato europeu, eu mostrei também recentemente partidas deles mas hoje aqui eu vou mostrar desse torneio Rui Fan Challenge que foi uma partida rápida entre esses jogadores 15 segundos pra cada jogador aliás, 10 segundos pra cada jogador com 5 segundos de acréscimo uma partida bem rápida mesmo e vamos dar uma olhada a Wunderling aqui, o jogador americano, tá com as peças brancas e o alemão prodígio aqui, Vincent Keimer, tá com as peças negras o Wunderling abre com o peão do Rei E4 e o Keimer responde com a defesa Karocan olha aí, C6, D4, D5 temos a variante das trocas E por D5, C por D5 e aqui Bispo D3 pelo Liang e cavalo em F6 C3, protegendo o peão central Bispo G4 Vincent Keimer já ataca e a Dama, Dama B3 contra-ataca aqui o peão enfraquecido de B7 Dama C7 protege o peão e agora nós temos aqui H3 atacando o Bispo, Bispo H5 G4 perseguindo, valente aqui o Wunderling soltando as peças Bispo G6 agora em segurança e é possível trocar agora os Bispos Bispo por G6, H por G6 e o Wunderling já solta um G5 aí, bem agressivo aqui o cavalo de F volta pra D7 e Dama por D5 o Wunderling agressivão aí, já chegou ganhando um peão na abertura mas a questão toda é será que valeu a pena esse peão? porque, olha só, né? não tem nada de errado por enquanto acontecendo mas as brancas já meio que estouraram aqui os peões nas duas alas já mexeram com essa Dama aqui algumas vezes será que isso pode ter um preço? não sei, vamos ver cavalo C6 foi jogado agora pelo Keimer desenvolvendo o cavalo E2 e aqui, muito instrutivo lance E5 galera, quando o seu adversário tem o reino centro tudo bem que o Keimer também tem o reino centro mas pra ele tá fácil aí dar rock e tal aqui pro Wunderling já é um pouco perigoso dar rock, né? então, quando o seu adversário tá com o reino centro e você ou já deu rock ou tem possibilidade de dar rock logo o que você tem que fazer? abrir a posição buscar a ruptura central buscar a ruptura de peão no centro a partida seguiu com o Bispo E3 agora grande rock aqui pelo Vincent Keimer, né? e aqui ele vai pra uma provocação danada porque agora ele permitiu aqui capturar em F7 a mesma ideia poderia ter sido executada jogando cavalo B6 aqui primeiro atacando a dama e depois de, por exemplo, o dama em E4 aí somente então fazer o grande rock seria uma outra possibilidade também trazendo a torre pro jogo mas aí a dama estaria defendendo lá em F7, né? então seria uma possibilidade interessante é que o Keimer foi pro rock direto a partida que seguiu com dama por F7 o Awanderling aceita fica com dois peões a mais agora temos E por D4 C por D4 e agora será que valeu a pena? porque o Awanderling teve que gastar outro lance ali pra capturar com a dama agora lá em F7 e o Vincent Keimer já protegeu o rei já trouxe peças e aqui agora ele segue com um ataque bastante forte aqui cavalo B4 é difícil jogar isso daqui de brancas agora brancas ainda estão melhores mas é difícil aqui de achar um lance as pretas na verdade tinham um lance um pouco mais forte aqui nessa posição que seria o lance cavalo de 100 E5 não foi o lance jogado mas esse lance seria realmente muito forte com uma ideia muito interessante depois de D por E5 jogar aqui o lance dama C6 primeiro saindo aqui da descravando aqui o cavalo com o tempo sobre a torre e depois de cavalo G3 por exemplo rock aqui seria muita loucura com a torre entrando com o cavalo chegando então depois de cavalo G3 por exemplo protegendo jogar com o cavalo por E5 seria uma uma continuação muito interessante aqui do Keimer a dama estaria atacada depois de dama B3 bispo check e depois de cavalo C3 dama A6 e aqui o Wunderling não faz rock nunca mais e as pretas tem um ataque muito interessante aqui pressão em C3 e tudo mais o cavalo entrando aqui também em casas interessantes seria uma continuação bem bacana mas aqui o Vincent Keimer vai pra essa continuação e o ponto todo é essa continuação também é bem forte traz um ataque muito interessante já aqui em C2 ameaçando duplo e é difícil agora pro Wunderling jogar os computadores apontam que aqui o lance rock salva pras brancas é muito louco mas aqui o lance jogado foi o lance natural cavalo A3 protegendo a casa de C2 aqui os computadores apontam que tem que dar rock mesmo e depois de torre por H3 jogar um torre C1 olha que continuação bacana aqui então atacando a dama então essa seria uma continuação muito forte aqui pras brancas aqui enfim teria que jogar um lance polêmico um lance esquisito como o Bispo C5 se jogasse cavalo C6 aqui estaria vindo cavalo F4 atacando a torre e depois de torre H4 D5 também com uma continuação muito forte pras brancas então por incrível que pareça apesar aqui do Wunderling ter perdido já vários tempos com a dama bem capturou os peões e tudo mais ainda não fez rock por incrível que pareça os computadores dão que aqui as brancas estão com uma larga vantagem se fizerem o rock é muita loucura aqui o Wunderling é um ser humano ele joga com o cavalo A3 temos dama C6 agora pelo Vincent Keimer ele vai começando a gostar da posição rock foi jogado torre por H3 aqui F3 o Wunderling já tem que começar a se defender e agora o Vincent Keimer vai para um lance muito interessante aqui da posição ele vai para o lance bispo C5 ele encontra essa ideia fantástica a ideia aqui do Vincent Keimer a partida aqui seguiu com o cavalo com dama F4 vamos tentar entender o que está acontecendo aqui porque o Vincent Keimer jogou aqui esse bispo C5 e qual seria o melhor lance das brancas aqui seria tomar mesmo aqui tinha que aceitar esse bispo e levar um cavalo E5 por exemplo atacando a dama e aqui acho que é o ponto todo que o Wunderling provavelmente não teve tempo de calcular nessa posição as brancas se salvariam não foi assim que segura a partida mas as brancas se salvariam fala como eu estou tirando a dama para qualquer caso está vindo o cavalo por F3 está desmoronando a posição acabou pode abandonar por isso que ele não capturou ali a peça em C5 não mas aqui as brancas teriam o cavalo B5 isso aqui é assustador as brancas teriam esse recurso bem assustador mesmo ameaçando agora o duplo isso aqui é um detalhe do detalhe isso aqui passa mesmo com o tempo caindo isso aqui a pessoa não percebe que tem esse tema e aqui salvaria por exemplo dama por B5 aí você pode seguir aqui com dama E6 cheque está caindo a torre teria que jogar dama D7 para salvar a torre aqui cai o cavalo as pretas continuariam tendo um ataque forte na coluna H e conseguiriam aqui um perpétuo possivelmente não com certeza conseguiriam aqui um perpétuo as negras nessa variante você não vai querer tomar de cavalo aqui senão a dama chega com o mate então aqui as pretas conseguem empatar então olha só que interessante o melhor lance aqui seria capturar o bispo mas aqui pessoal muito difícil dama F4 foi jogada aqui pela Wunderling agora veio o cavalo D3 atacando a dama dama vai para a segurança em G4 e torre de D em H8 olha esse ataque do Vincent Keimer que ataque forte aqui que ataque maravilhoso cavalo F4 foi jogado pela Wunderling torre de D3 em H4 agora atacando a dama atacando o cavalo dama em E6 propondo trocas aqui a Wunderling mas agora olha só que sequência legal aliás se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar como continuar de negras aqui né vale a pena vale a pena tentar encontrar aqui a sequência e eu espero que você tenha encontrado aqui bom torre por F4 infelizmente não funcionaria traz uma ideia legal de eliminar o defensor do cavalo aqui né mas não funcionaria porque as brancas teriam dama por C6 cheque primeiro né então não que fosse um lance ruim né torre por F4 acho que as pretas continuam até melhores aqui seria um lance bom se você encontrou mas tem um lance que castiga esse lance dama E6 e eu espero que você tenha encontrado aqui torre H1 esse foi o lance jogado na partida forçando o rei G2 e agora cavalo toma F4 com cheque uma linha mais forçante e vai cair a dama a partida seguiu com bispo por F4 e aqui o tempo dos dois já tá caindo por isso que eles continuam jogando aqui o lance mais preciso da posição seria dar cheque aqui agora deixar mesmo o bispo capturar e depois capturar aqui em E6 com a ameaça de entrar em H3 seria muito forte isso mas aqui galera tempo caindo dama sobrando pega logo dama por E6 foi jogado agora torre por H1 torre por H1 torre por H1 bispo por A3 trocando peça desesperadamente B por A3 e cavalo A6 tá melhor aqui o Vincent Kimer aqui nós temos rei G3 rei D7 bispo E5 dama em E7 todo mundo jogando com o tempo caindo aqui o peão de G5 tá atacado F4 defendeu cavalo C4 rei G4 cavalo por E5 troca mais peça d por E5 dama E6 cheque rei G3 depois de dama por A2 aqui o Awanderling fala tudo bem aqui não dá mais né e abandona aqui a partida uma belíssima vitória aqui do Vincent Kimer pra cima do Awanderling olha o Vincent Kimer aí tá jogando demais tá jogando demais esse menino tem 16 anos de idade joga muito e fez essa precisão antes de eu mostrar a classificação do torneio eu vou mostrar aqui a precisão dos jogadores e olha só né 95.1% de precisão pra Awanderling fez até lance brilhante aí mas não foi suficiente o Vincent Kimer foi menos preciso tanto que a Awanderling tava melhor né ele foi capturando um peão dois peões e tal tinha que ter dado rock lá não viu rock acabou igualando lá pro Vincent Kimer e depois o mesmo com lance brilhante aqui o Awanderling fazendo que foi o lance aqui aquele lance F3 quando ele tava sendo atacado mesmo fazendo esse lance não adiantou e o Kimer ali acabou conseguindo segurar vencer aí na posição né e como a gente falou tinha que ter jogado aquele cavalo B5 não jogou cavalo B5 e aí jogou Dama F4 e as pretas acabaram ganhando né muito bem muito bonita a partida aqui do Vincent Kimer vamos dar uma olhada aqui na classificação final do torneio né então a gente tem aqui olha só Vincent Kimer foi o campeão da Ruifan Challenge aí do torneio tá jogando muito aí pra cima do Pragnananda olha só né então o segundo lugar aqui o Ramesh Babel Pragnananda Christopher Yu a Wanderling ficou na quarta colocação e olha quem que a gente encontra aqui em nono foi bem até o Abimani o Mishra o mais jovem grande mestre aí da história com 12 anos e sei lá quantos meses aí que ele tem hoje em dia é o mais jovem grande mestre ele se tornou grande mestre aos 12 anos e 4 meses né batendo o recorde de 12 anos e 7 meses do Serguei Kariakim e ele tá aí jogando jogou esse torneio aí foi bem foi bem aí ficou na frente da Tanji Li da jogadora chinesa da grande mestre chinesa então ele foi bem aí ficou na metade né ficou aí na nona colocação de 17 jogadores quase próximo aí da metade né então foi muito bem 7 pontos e meio aí muito bem o Abimani Mishra menininho de 12 anos aí tá mandando muito mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez só lhe faltava em Mínia Mishra no tabuleiro de xadrez vem